Música 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 Para a bola, para a bola Música 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 Tem que jogar mais zero 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 Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. 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 Vida, vida. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Vai, vai o time, vai o time Vai a bola, vai, vai Vai disputar a bola Puta a bola Vai pra bolsa de cima, não disputa a bola Vai, deixa ele gritar aí pra amanhã Vai, deixa ele gritar aí pra amanhã Hoje ou amanhã eu afinar a garganta de novo Esse aqui é pra afinar ela Vai, chega, chega Bora, 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 bora Vai, vai, vai Faltam, faz falta Vai, vai, vai Vou de boa, bestado Dá um peixinho, mano Grita o time aí, bonetão Grita o time aí, bonetão Grita o time aí, mano Aí, boneta, grita o time aí, boneta Grita o time aí, boneta Alguém perde, alguém perde, bora Calma, calma Respira, 8, respira, 8 Ah, 8, 9, já vai aí 8, 9 É, chegou no gol mesmo aí, ó Ó a goleira Bate no gol, não tem goleira não, mano Bate no gol vai, você pode bater Vai, 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 vai E aí E aí, cara, cara Depois de até o clássico, mano Ela fica espanhol, viu? É uma ribaça, é? É uma ribaça, viu? Esse é quanto é que você faz? Rapaz, eu tô indo, esse é o Real É o goleiro É o goleiro É o goleiro É o goleiro Esse é o Real Vem cá, Marcelo É o goleiro É o goleiro É o goleiro É o goleiro Vai, vai, peraí, ó É o goleiro É o goleiro É o goleiro É o goleiro Vai, 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 cala, vira o salão Fica aí, porra, eu, hein Sobe, oi, sobe, oi Vai, vai, vai É isso aí, é isso aí, eu falei gol Ferriões, a gente com a cabeça, Ferriões Olha a mão de bola Ferriões, a gente com a cabeça, Ferriões Ferriões, a gente com a cabeça, a gente com a cabeça, Ferriões E time-luntei, a gente com a cabeça, Rodo A CIDADE NO BRASIL 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 oi oi de casa oi de ar oi de ar oi oi de ar oi oi de ar oi de um oi de no . 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